Comece peneirando e misturando muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 100 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até que forme um creme bem liso. Coloque agora 500 ml de água morna e mexa até que fique tudo muito bem misturado. Coloque agora de uma só vez neste creme a mistura de farinha de trigo com fermento biológico seco. E comece a misturar com uma colher de pau até que essa massa fique bem lisa. Vá acrescentando agora e aos poucos mais cerca de 700 gramas de farinha de trigo peneirada, sempre aos poucos. Se não precisar de colocar toda a farinha, não coloque. Vá fazendo este processo mexendo com a colher de pau sempre depois de cada adição de farinha de trigo. Basta isso até que você não consiga mais mexer com a colher de pau. E neste momento, comece a mexer com as pontas dos dedos até que a massa comece a desbrudar das laterais do recipiente e também das mãos. Passe a massa para uma bacada e farinhada e comece a sovar a massa levemente até que ela fique bem macia e elástica. Pincele óleo em um recipiente, coloque a massa, cubra com filme plástico e deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada, coloque a massa e comece a mexer nela somente para que ela perca a fermentação e volte ao seu estado normal. Divida esta massa em quatro pedaços iguais. Em seguida, faça quatro bolas de mesmo tamanho com estes pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 30 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. Comece a enrolar os pães no sentido do comprimento da massa, no sentido do comprimento do retângulo de massa aberto. Coloque os pães já enrolados em uma forma retângulo lisa de 35 centímetros de comprimento por 25 centímetros de largura. Essa forma deve ser baixa e untada somente com uma teia. Sempre para as dobras para baixo. Faça um corte reto na superfície de cada pão com uma lâmina virgem, utilizada somente para este fim. Este corte não pode ser muito fundo. Insere a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão já modelado. Em seguida, salpique 50 gramas de queijo de parmesão ralado na abertura de cada pão feito pela lâmina. Coloque uma outra forma retangular vazia, maior do que esta, embaixo desta, para que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe estes pães descansarem até que um encontre um ao outro ainda dentro da forno. Depois deste tempo de descanso e com os pães já crescidos, leve os pães para assarem em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos, até dourarem levemente a superfície de cada pão. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.